Oi gente, estou aqui agora no Outlet aqui do Porto, tá? É Vila do Conde Fashion Outlet. É o Outlet mais perto, assim, do Porto e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Eu tô num prédio que é do lado, assim, vou ver se eu passo uma imagem aí pra vocês. Que é dividido em, tipo, um shopping. E, tipo, um Outlet só do Corte Inglês, sabe? Eu já tenho o tour do Corte Inglês aqui no canal, então tem um Outlet só desse shopping. E, além disso, tem um Shopping mesmo com marcas, Nike, não sei o que mais. E eu vou mostrar pra vocês agora os preços do Outlet do Corte Inglês, tá bem? Vamos lá. Ó, aqui tem até coisinhas pra casa, tá? Decoração de Natal, por exemplo. Vamos ver quanto é que tá os preços. Um euro. Essas coisinhas. Mas é os preços mais básicos, né? Vamos ver esse aqui. Três eurinhos de seis e noventa e cinco. Olha as guirlandas. Ai, gostei desse daqui. Achei bem bonitinha. Vamos ver o preço dela. Tava dezenove e foi pra nove, ó. Vocês podem ver o preço do Outlet, quanto é que fica. Ai, que lindas essas bolinhas, olha. Dois euros. Aqui tem roupa de cama e várias coisinhas. Vamos ver coisas pra casa. Vamos ver. Ah, essa escova aqui, ó. Vamos ver. Seis euros de cinquenta e nove. Por seis euros. Vocês acreditam nisso? Vamos ver o que que é isso aqui. É uma coisinha pra secar as unhas. De quarenta e nove por seis. Fritadeira. Cafeterinha. Olha, isso aqui é lindo, hein? Vamos ver quanto é que tá. Vinte e dois. De quarenta e cinco por vinte e dois. Acho que ele abre. Só que eu não consigo abrir agora. Ah, tem vários aqui, ó. Almofadinhas. Tem bonecrinhos. Vamos ver quanto é que tá. Uma coisa da Monster High, ó. De trinta e um por nove. Vários bichinhos diferentes. Uns pôsteres, ó. Do Star Wars. Olha que linda essa estrela. Tá nove euros. De dezenove por nove. Olha, vários bolinhas conjuntinhas. Tem muitos vestidos pra festa, ó. Quem tiver alguma festa aí, quiser dar uma olhada. As mãos são muito meio estilo. Isso aqui tá até bonito. Vamos ver o precinho dele. Vamos ver se tem etiqueta. Não tem. Ó, por exemplo, esse aqui, tá. De cento e vinte e nove por dezenove. Olha esse vestido aqui. Vamos ver. Dezenove. De quarenta e nove por dezenove. Esse aqui eu achei lindinho, olha. Ele tá dezenove. De quarenta e nove por dezenove. Olha, esse aqui também. Bem bonitinho. Esse aqui de... Acho que é... Deixa eu ver. Peraí. De oitenta e nove por trinta e cinco. Ó, esse aqui tá setenta e um. E é longo, olha. Bem bonito isso. Olha, lembrando que o Corte Inglês é um shopping de grandes marcas, tá? Então a gente vai ter, além das marcas, assim, normais, a gente vai ter grandes marcas também. Olha esse aqui, que lindíssimo. Olha esse aqui, lindíssimo, lindíssimo. Todo de brilhos. Tá, ele tá, deixa eu ver... Quarenta e oito. De cento e vinte por quarenta e oito. Vamos ver se ele é de alguma marca conhecida. Easywear. Não conheço essa marca, mas tá bem lindo. Ó, essa brusinha não é muito bonitinha, mas é da Calvin Klein. Pra quem gosta, ó, quarenta e cinco, de oitenta e nove por quarenta e cinco. Então eles distribuem aqui, ó, por marcas. Então tem Calvin Klein e as outras marcas, tem Tommy e outras coisas. Então, ó, um casaquinho simples desse, tá da Calvin Klein, ele tá oitenta e nove. É de cento e setenta e nove por oitenta e nove. Então tem bastante desconto no valor. Nossa calça bem bonita, cinquenta e nove. De cento e dezenove por cinquenta e nove. Bem linda a calça. Tamanho seis. Uma brusinha básica, ó, da Calvin Klein, vinte e cinco. De quarenta e nove por vinte e cinco. Tem calça jeans da Calvin Klein. De noventa e nove por quarenta e nove. As calças normais, básicas. Essa aqui, sessenta e cinco, ó. Vamos ver uma jaquetinha. De cento e quarenta e nove por setenta e cinco. Ó, esse blazer lindíssimo, ó, da Calvin Klein. Tá noventa e nove. De cento e noventa e nove por noventa e nove. E ele é do tamanho oito. Não sei exatamente que tamanho é esse. Mas é lindíssimo. Esse aqui também da Calvin Klein, noventa e nove. Esse blusãozinho cinquenta e nove. Ó, gente, esse casaco maravilhoso. Bem quentinho, tá? Da Calvin Klein, com capuz, tudo. Lindíssimo. Tá cento e oitenta e cinco. E ele é trezentos e sessenta. Então, um desconto bem grande. Olha ele aqui, ó. Bem quentinho. Vamos ver esse aqui. E cento e sessenta e cinco. Da Calvin Klein também. Tem essas jaquetas laranjas. Aqui setenta e cinco de cento e quarenta e nove. Olha essa camisa linda da Calvin Klein. Tá cinquenta euros. De noventa e nove. Um detalhe na manga, tudo bem linda. Uns vestidos. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Uns vestidos bem bonitos pra trabalhar, assim. Show. Uma jaqueta. Essa aqui tá oitenta e cinco. Vários vestidos bem lindos. Um blazer também. Vamos ver. Tá trinta e cinco esse blazer da Calvin Klein. De oitenta e nove por trinta e cinco. XL extra grande. Olha essa calça da Calvin Klein. Tamanho doze. Que é o tamanho, não sei que tamanho que é. Quarenta e nove. Linda essa calça. Gente do céu. Quarenta e nove. Olha essa daqui também tá linda. Essa daqui. Vamos ver que tamanho que é. Quatorze. E eu não sei o valor dela. Essa tá linda. Vamos ver essa daqui. Lindíssima também. Cinquenta e nove. Muitas calças jeans. Vamos ver o valor. Cinquenta e nove também. Muita calça. Nossa. Ah, isso aqui é uma saia, eu acho. Esse casaco aqui, ó. Da Calvin Klein. De duzentos e quarenta e nove por cento e vinte e cinco. Que lindinho. Aqui eu achei um blazer da Ralph Lauren. Ó. Cento e nove. De duzentos e vinte e nove por cento e nove. E o tamanho dele, que eu não consegui ver. Mas é bem lindo também. Aqui tem outras calças. Da Calvin Klein. Tudo cinquenta e nove. Mais ou menos por esse valor. As calças lindíssimas pra trabalhar. Olha só. Essas daqui. Hum. Cinquenta e nove. Tudo cinquenta e nove. Umas blusinhas. Isso aqui é pijama. Vinte e nove. Essa blusinha, ó. Lindinha. Com uns detalhes em pérolas e tal. Quarenta e nove. De noventa e nove por quarenta e nove. Da Calvin Klein. Bem linda. Olha só. Tem muita coisa linda pra quem tá procurando coisa pra trabalhar, sabe? Roupa bonita, assim, pra trabalhar. Olha só. Uma camisa com detalhe na manga e tudo, ó. Lindíssimo, tá? Sessenta e nove. De cento e trinta e nove por sessenta e nove. Da Calvin Klein. Lindas coisas aqui, ó. Blusinha sessenta e cinco. De cento e vinte e nove por sessenta e cinco. Olha esse casaco lindíssimo. Noventa e nove. Muito lindo. Nossa. E é de uma marca que eu não conheço. Roberto Torreta. Torreta. Olha esse jaquetinho aqui, ó. Bem quentinho. Cento e nove dessa marca aqui. O tal do Roberto. Vamos ver. Ai, olha o blazerzinho. Vamos ver o valor. Cento e vinte e cinco da Calvin Klein. Olha que lindinho esse chale aqui, ó. Dezenove. Não conheço a marca nem nada. Achei bem lindinho. Nossa. Lindinho mesmo. Esse aqui com brilhos, dezenove também. Olha esse aqui com os brilhinhos também, dezenove. Tudo dezenove. Vamos ver esse aqui. Parece bem bonito. Bonito, ó. Dezenove. Esse lindíssimo, ó. Olha o tamanho. M. Com brilhos. Gente, olha isso das estrelinhas. Que amor. Dezenove. Eu achei um amor esse. Se vocês acharam também, me contem aí. Gente, vocês sabem que eu gosto de brilhos. Então eu vou direto nos brilhos. Né? Vocês gostam de brilhos também? Que nem eu. Olha só, tem vários brusinhas de brilho. Mas nenhuma de uma marca, assim. Meu Deus, que marca é essa. Incrível. Nossa, de qualquer jeito, são top, né? Deixa eu ver. Isso aqui. M. Essa calça. Olha que lindo esse detalhe. A do Ray. Calça louca. Dezenove. Ó, aqui tem calças da Levis também. Então, a maioria dos valores é 49, 59. Só que tem que procurar, assim, né? Pra que tenha o teu tamanho. Tudo mais. Ó, gente. Aqui tem coisa da Tommy. Então, vamos ver esse moletomzinho 59. E ele era 85. Vamos ver essa camisa. 99. Mas acho que tá com outro preço. Acho que não tá remarcado. Essa saia também não diz o preço. 34 essa outra. Vamos ver o que mais temos aqui. Uma camisa 59. Deixa eu ver o que que temos mais da Tommy aqui de legal. Porque às vezes é uma coisa muito louca. Vamos ver esse aqui, 83. Vamos ver esse moletomzinho aqui da Half Flowering. 75. Esse aqui da Tommy, 49. Olha os casacões enormes, 189. De 289 por 189. Os casacos normalmente valem a pena comprar aqui. Pra quem tá procurando de marcas... Grandes marcas. Esse amarelo aqui, 149. Esse aqui, verde, 189. Esse moletom aqui, 69. Ó, aqui tem roupas pra neve, que é daquele tecido impermeável. Pra poder andar na neve. Esse aqui é da Bilabong. Vamos ver o valor. Não diz. Não fala o valor. Vamos ver esse daqui. Só sei que não tá mais 129, mas não diz qual o valor atual. Várias roupas pra neve. 118. Várias, várias, várias. Moletomzinho da Onil, 25. Ó, esse tênis aqui da Nike, 51. E ele tava 129. Vamos ver o que mais dá. Adidas. 59, de 93. Por 59. Esse aqui... 69, de 180. Esse aqui é lindo, olha. Hum, que coisa mais linda esse tênis. Ó, gente, como eu tava tentando explicar pra vocês, agora a gente tá na parte do shopping. do Vila do Conde Fashion Outlet. Então, a gente tava antes na parte do El Corte Inglês. E agora é o shopping mesmo que tem as marcas e tal, tudo direitinho. A gente tá aqui na loja da Adidas, no Vila do Conde Fashion Outlet. 59 os tênis. Vamos ver se aqui é 109. Ó, esse aqui tá 39. De 59 por 39. Vamos ver aquele lá, branquinho com dourado. 44. Ó, essa jaquetinha tá de 69 por 47. E esse aqui tá 54, bem bonitinho esse. Vamos ver essa brusinha aqui. Da Adidas. 13. Ó, nessa loja da Puma tem até 50% de desconto. E várias coisinhas bem bonitas. Ó, esse aqui, 45. Essa calça aqui tá opção. 28. Ó, esse aqui tá 21. Muito bom o valor dele. Esse aqui, 27. Vamos ver se cuequinha é da Calvin Klein. 24. Essas daqui. Mas são aquelas mais normais, né, irmão? Elas são só. 67 da Calvin Klein. Aqui. Aqui. Eles escondem o valor das coisas. O bonézinho, 24. Nossa, as blusinhas aqui, ó. Básica, 19. Da Calvin Klein. Ó, a Paulinha, quanto é que tá? 47. As blusinhas da Calvin Klein, 49. Desse aqui, 44. Ó, aqui tem essas lojas de perfumes. Tem vários tipos de lojas diferentes. Olha só, gente. Esse casaquinho aqui tá 15. Ele é bem bonitinho. Esse aqui tá 20, ó. Bem quentinho. A gente tá na Poo and Bear. Olha esse que lindo. 20. Nossa, parece bem quentinho. Muito quentinho. Tem esses blusõezinhos, ó. Por 9. Euros. Bem bonitinhos. Pretinho. Esse aqui é 12. Esse casacão enorme é 25. Esse aqui também bem bonito. E ele tá 12. Tem várias calças aqui, ó. Por 12 também. Bem bonitos. Tem esses casacos aqui, ó. Por 9. São bem bonitos também. Umas blusinhas brilhosas. Por 9 também. Ó, aqui a gente também tem uma Michael Kors. 50% de desconto no preço original. E nada mostra o preço, é claro, não, hein, minha gente? Deixa eu ver se eu consigo filmar alguma coisa. Essa é a R$89,00. Essa é a R$150,00. Linda ela. Olha a cor dessa. Maravilhosa. Essa é a R$119,00. Olha que lindinha é essa, ó. R$119,00. Olha essa daqui lindinha. Vamos ver quantos. R$119,00. Tem várias cores. Olha essa. Linda. Essa aqui tá bem bonitinha também. Então... R$159,00. R$159,00. R$159,00.